Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é um agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonhos sob um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte é a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe Como mãe que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada E no mistério solitário da penugem Vê se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Ou nada Com os olhos na estrada Com os olhos na estrada Com os olhos na estrada